Vota a bucita, amor Senta, 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 senta Feta, senta Fode, cara Dropa, toma Não gosto, não gosto Desplando, deixa Vontade tem limite Coração quente Escriador Eu vou macetar Minha fama com as amigas Fez você querer Sobe, sobe, sobe Desce, desce Que me enlouquece Esquece, para e repete Minha Ela é toda, toda, toda Perfeitinha Chupa, chupa Chupa a Manuela, caralho Não vou plantar É ae, DJ Eduardo O mais bruxo de tudo que existe Estola, minha botada é uma bazuca Minha bota, minha bota, minha bota, minha bota Mas, ela cavalgou pro cima e não tem pinta Eu falo e eu fiquei com amigos que Pega o minigurr porque são tudo gasosa Pode ser fedida, pode ser Que só pepequinha agora rebola pra mim Fudei com a nossa tropa Ficando a mão no lugar Eu passando a mão na sua pele Vejo sua pele ficando toda Aaaaaaah Alemar que no beat É pra ser, pra ser, pra ser, pra ser 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 Se me ver no bairro É uma vez só Rádico, do leuco, do azul De tato, de tato, de tato, de tato, de tato De tato, de tato, de tato, de tato Para e faz um boquete bom Ajoelho, se depara e faz um boquete bom Ponte de batia Tuas manchinhas, angriela do lado da minha Dois amiguinhos Tô me perguntando Vem xerécau, vem No pau de perna dança Vem xerécau Vem sentando outra vez Eu tenho que pavir uma terra Ela gosta de criminoso Meu, meu, meu pau de tortura Mexe com a bunda Mexe com a bunda Ela fica, tá xerécau Piscando, gritando da louca Pra ir lá pro sagrado Pode se envolver com os paganos E a terra tá parou Tipo que é de Tocando na tática Tocando que nem marmelos Meu, 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 meu Vai entrar Vai se perna com o pau de zé Vai descendo com o pau, vai entrar Faço minha cima Acima da batida Escrevo Ela joga tudo, ela para Eu sou de pura Eu sou de pura Eu sou de pura Vou assumir os filhos Que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos Preparem os caixões Que hoje um pouco saem vivos Sem vontade de ver Sem dujetar Eu fiz e muda Eu sou de vontade de ver Vem cá, vúca, 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 vúca Vú, dá, bota, bota, bota Bota, bota, bota Tchau, tchau.